Seguinte, fica até o final do vídeo, eu vou te falar 10 benefícios em ser careca, deixa eu continuar aqui Bom, salve, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês Olha os caras, tá todo mundo louco hein malandro, pega ela tcharlão, pega ela, ô louco tcharlão, pega ela tcharlão, pega ela tcharlão Rapaziada, inclusive, logo menos, eu até falei pro Giovanni, Giovaneira, esse final de semana nós vamos gravar alguma coisa dos cachorros Porque a rapaziada sente saudade, eu tô com saudade, então nós vamos gravar alguma parada Aí ou vai ser uma reação das pessoas, depois de muito tempo, né, levar os dogs pra dar uma passeada no shopping Ou eu vou marcar, né, eu dei um toque nele e ele ainda não me respondeu Que é um ex-nutricionista meu, que depois de muito tempo eu descobri que o cara tinha criador de American Bully Do Exotic, né, do menorzinho, acho que eu já até comentei com vocês O cara já gravou vídeo com o Richard Rasmunges, índio, o cara é nojento, hein Mas enfim, acontece que hoje o clima tá inclusive meio nublado Mas o João Jones, mesmo assim, vai fazer o cardio na academia Porque já é mais de nove horas, agora é nove e pouquinha E as indicações, né, conforme vocês sabem, é que eu faça o cardio depois das nove por conta das espinhas Ontem, inclusive, eu comprei depois de muito tempo o shampoo de cetoconazol E a partir de agora tá valendo de fato o tratamento pra melhorar as espinhas do Jojo E só mais uma coisa, rapaziada, antes de sair pra ir fazer o cardio, eu queria tirar uma dúvida com vocês Eu queria comprar a minha câmera, a Sony Action, que eu perdi aqui, né, a câmera principal do canal, que eu perdi E eu queria saber qual imagem vocês preferem Essa que tá passando aí agora, dessa câmera, desse microfone Ou a imagem que, na minha opinião, é melhor Pode não ser melhor em termos de qualidade, assim, sabe Essa imagem, obviamente, que é melhor Mas o ângulo da imagem, o áudio, principalmente eu que gravo, a praticidade Porque essa câmera é um trambolho A outra câmera, ela é literalmente desse tamanzinho aqui, ó Pequenininha, branquinha Branquinha, inclusive Só que eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Porque é vocês que assistem o vídeo Então vocês que tem que opinar, Jojo Próximo take Me explica uma coisa, você não gostava dela, agora você vai fazer até uma macarrão pra ela? Você tá vendo? O que é isso, hein, mano? Ô, rapaziada, quem tá aqui em casa? Que progresso Pra quem queria me bater, tá cozinhando pra mim Ou vocês preferem a imagem de agora Eu estou gravando com a GoPro Porque é o seguinte, aqui em casa tem a discussão De qual câmera é melhor A Beatriz prefere a imagem da GoPro Eu também gosto da imagem da GoPro Porém o áudio, rapaziada, ó Esse é o áudio da GoPro E agora eu vou colocar o áudio da Sony Action Se liga nessa nova profissão da Beatriz, velho Eu achei minha nova profissão, gente Vou beber pé que de pé Pois é, eu sou muito mais fã do áudio da Sony Action Apesar de que eu concordo com a GoPro Tem até um visorzinho que eu consigo me ver Tem um estabilizador aparente melhor A qualidade da imagem também é melhor Porém, o áudio, rapaziada O áudio da GoPro não me agrada Então eu queria que vocês comentassem Qual a melhor das três câmeras? GoPro, Sony Action ou a minha outra Sony? Aê, senhoras e senhores Olha o cara Olha o cara Rapaziada, detalhe Estamos saindo do atacadão Do açaí, aliás Mas a ideia era ir na barraca do ovo do seu Zé Qual é o lugar? Na Rui Rodrigues Ah, fechou? É, agora pode fazer ver o shampoo aqui Fechou Mas fechou, você diz o comércio? Não foi no horário errado? Não, acho que fechou Não tinha uma plaquinha lá falando do horário Então acho que fechou Então é o seguinte, rapaziada Eu estava na academia finalizando meu card Aí eu lembrei que o Matheus tinha dito pra mim, né Que tem um lugar barato que ele comprava ovo Eu falei, pô, velho Estou precisando comprar ovo Porque como vocês sabem A minha casa ainda acabou Ontem eu tomei os ovos no gargalo mesmo Sabe quando bate aquela preguiça? De ligar o... Pô, estava quase dormindo em pé Bebi os ovos O ovo é bom, velho A proteína é muito boa Nossa Mas cru não, né, cara? Não, não Cru é só de vez em quando E aí o que acontece? Eu estava saindo pra ir buscar o ovo Aí ele falou, tô indo lá também Eu falei, boro Então passa em casa e lá vai buscar Porém não tinha E o passeio a gente foi no açaí mesmo Zoiudão E a bananinha Deixa eu chegar em casa Que eu tô em jejum ainda Fazer um mingauzão Você quer comer um mingauzão? Não, tô de boa Tem que almoçar agora Vou deixar o rango Tudo pronto lá em casa Você tem que ir lá em casa Jogar Play 4, velho É um pau no seu Matheus comprou um Play 4 agora Qual jogo? Depende Não, né Tem que comprar o PES, mano Tem que comprar o PES Então que bom Pelo menos isso eu dou bem com ele Porque geralmente o pessoal gosta de jogar FIFA E eu não sei porque eu não gosto de jogar FIFA Eu prefiro o PES Dei FIFA lá no meu videogame Dei FIFA, mas eu não... Ah, aquele jogo chato, cara Eu até jogo Mas é assim Eu prefiro, né Aí, meu sonho tem uns desses assim, ó Olha Mas enfim Logo menos eu colo lá Pra dar um cacete nele Não peço Destruir ele Eu só não digo que eu destruo Mesmo que o controle não é do Xbox Eu tô acostumado a jogar com o do Xbox Não, não, não Porque o controle é diferente Não vale a mandar uma partida no meio da coisa Mas eu podia mesmo Quando eu gravava um vídeo, né Eu tô dando um pau no seu É o ver esse pau aí Vamos ver Vamos tirar a prova Vamos tirar a prova, André Acho que eu tô... Oh, oh, oh Oh, oh Nojento Quase 86 Que eu tô no punk Eu falei Nossa, eu tô me sentindo grande, Jojo Tô me sentindo peitoral grande Eu vou ver quanto que eu tô de peso, Jojo 86 quilos Nossa, raspei o dedo no mamilo Mas a questão é, rapaziada O que que aconteceu hoje? Eu basicamente, depois de... Oh, Fib, tá mordendo a balança? Tá crazy? Tá achando que é skate, pô? Oh, louco Vamos sair do banheiro, vai Vamos sair do banheiro Aqui Tirou a luz daqui? Você que tirou a luz Oh, Fib, meu Deus Enfim, o que que acontece, rapaziada? Eu acabei de chegar do treino agora Por isso que eu estou no punk, ó Bonitinho, Jojo Bonitinho Só que o que que acontece Hoje A gente tava trampando e tal Adiantou os trampos Aí a gente comeu Era mais ou menos umas 5 horas Eu falei Vamos encostar ali rapidão 5 não, já era 6 horas Aí eu e a Beatriz encostou Beatriz fez um carinho em mim Nossa Dá pra eu conversar? Dá pra dialogar aqui com a galera? Dá? Dá Inclusive, sexta-feira agora O pai vai fazer a cirurgia Vai fazer a castração e arrumar os dentes Mas enfim, a questão é A gente cochilou E aí eu acordei, rapaziada Morrendo de sono E aí eu, nessa hora que a disciplina manda Eu falei, não, eu vou treinar Aí eu tava arrumando a bolsa Deixei a GoPro dentro da bolsa Pra filmar lá pra vocês Esqueci a bolsa em cima da Do bar Tá doido Aí eu acabei de chegar agora Vou preparar o pós-treino, né? Preparar não, já tá pronto Só comer Isso é um bariloto Olha isso Olha isso Essa é a vantagem de ser velho Olha É assim que Essa é a lógica do ANC, rapaziada Temos um forte E uma Mais magrinha Mais ágil Olha só Quem domina? Quem domina? O Tchardo é lona Toda vez é lona Consegue nem tomar, né, Tchardo? Consegue nem tomar, né, Tchardo? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ô, nome, nome, né, parceiro Pega na glote dele, vai Ô, Tchardo, vou tomar minha criatina Por enquanto Criatina em cápsula Está salvando Porque a criatina em pó mesmo, ó Como eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior Eu já fui pro saco Tem algumas coisas que estão de enfeite aqui Deu, deu, deu Deu, como é que fala? Um aperto no coração de me desapegar Criatina Vitamina C não tem mais nada Melatonina não tem mais nada Acho que só, né? O resto tem Mas a melatonina e a vitamina C já acabou E a criatina Sabe qual que é o lance? Eu tô preocupado Porque a criatina nunca faltou na dieta Né? No meu protocolo Se faltar a criatina Não, André, no agrofim ou repou Eu vou comprar da concorrência Não pode ficar assim não, pô Bom, senhoras e senhores Acabei de raspar a cabeça agora E conforme eu disse no comecinho do vídeo Agora eu vou falar pra vocês Alguns dos benefícios em ser careca Pois é, Dido Você sabia que tem benefício em ser careca? Eu não sabia Porque é o seguinte Me mandaram Meu mano Christian me mandou Recentemente Um vídeo Da qual eu achei extremamente interessante E eu quero compartilhar Com vocês Porque o Joe Jones Como vocês sabem É careca Por opção Mas eu sou Toda vez que o cabelo começa a crescer Eu já passo a maquininha E... Enfim Mas acontece que É um Reels Vou colocar pra vocês aí Do Instagram E aí o vídeo começa Com o cara falando Quer ser mais focado? Aí eu vou mostrar pra vocês Olha, tá aparecendo aí Depois aparece Raspe a cabeça Leia a legenda pra entender E aqui ele listou 10 coisas Eu vou dar os créditos Por fio do cara Sargento.fit Enfim E eu vou ler agora pra vocês Os 10 benefícios que ele citou aqui E aí eu queria que vocês comentassem O que que vocês acham E eu também vou dar a minha opinião Do que que eu acho Porque o Joe Jones Mais do que ninguém Tem propriedade pra falar sobre isso, né? Bom, vamos lá É... Por que raspar a cabeça aumenta o foco? Na verdade Essa não é uma regra absoluta Nem tampouco um segredo mágico Mas então Quais são os benefícios da cabeça raspada Para a produtividade? 1. Você tem mais praticidade para se arrumar Pois já sai do banho pronto Verdade Comentei isso esses dias Cabeatrizinha, inclusive Cara, eu não tenho problema Em... Em... Com relação a cabelo Principalmente porque eu uso Capacete, né? Então Se eu tivesse cabelo Eu sei que eu ia ter várias dores de cabeça Com relação a isso Mas Zero dor de cabeça Você tá sempre pronto 2. Você aprende a abrir mão da vaidade Sem que É... Pra isso Precisa abrir mão da autoestima É... Você vai... 3. Você vai ter mais confiança 4. Não vai gastar em cortes 5. Sua aparência será mais séria e madura 6. Nunca existirão dias de insegurança com o cabelo ruim 7. Ter a cabeça raspada faz com que você melhore a sua capacidade de Mindfulness É assim que fala, Gio Jones? Tá em inglês aqui a palavra? Sobretudo para os praticantes de meditação espartana Eu já desconheço 8. Você transmitirá mais confiança nos ambientes que frequenta 9. Em diversas culturas ao redor do globo O ato de raspar a cabeça está ligado ao significado de reconectar-se ao seu propósito 10. Sua percepção sobre si mesmo passa a ser completamente diferente E fica mais fácil assumir novas posturas com relação ao próprio caminho e escolhas E aí ele colocou aqui um textinho final No final das contas, sendo bem sincero Não é o corte de cabelo que vai determinar seu foco Porém, desde que comecei a raspar o meu Cada vez mais tenho tido resultados positivos nos meus objetivos A conexão com a rusticidade interior Promete diversos benefícios Até mesmo difíceis de serem listados ou enumerados Para entender como vai ser assim Só passando a máquina zero E você, rasparia a cabeça? Enfim, rapaziada Eu posso concordar com quase todos que estão aqui Principalmente a questão de estar sempre pronto Autoestima e eu me considero um cara de autoestima alta Não tenho insegurança com cabelo Nunca mais tive Porque de fato, cara Eu sou... Não tenho cabelo Como que eu vou ter insegurança com corte de cabelo? A minha insegurança é justamente quando o cabelo começa a crescer Por isso que o Gio Gionis Nem saiu muito cabelo Mas pra mim já estava na hora É que às vezes eu estou tão na correria Que o tempo vai passando, vai passando E o cabelo cresce Mas e aí? O que vocês acharam dessas... Dessas dez dicas De... De... Como é que é? Dez benefícios de ser careca Comenta aí Mas é isso Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se inscrevam no canal O Gio Gio está soltando vídeo todos os dias pra vocês Relatando a minha preparação rumo aos palcos Na qual eu vou competir em dezembro agora No Favela Classic Da qual eu vou passar o carro também No Panda, no Cavalo, em todo o mundo Somebody Love Deixa o like